Gostaria que o doutor Antônio abordasse um pouco sobre a quarta onda. Quais as patologias mais emergentes na quarta onda? Doutor, toque, ansiedade, depressão? Comenta um pouquinho, por favor, aqui para a Fabiana May. Muito bem, Fabiana. André já falou um pouco até sobre isso, apenas como um complemento, mas já existem publicados diversos artigos e diversos locais do mundo informando sobre um aumento significativo de síndromes. A gente pode descrever, geralmente esses artigos têm descrito mais as síndromes, ou seja, um conjunto de sintomas nos quais ansiedade, depressão, insônia, irritabilidade predominam. Mas quando a gente vai começando a observar melhor essas síndromes, a gente vai vendo que são reais transtornos de ansiedade, como ansiedade generalizada, como transtorno de pânico, como episódios de transtorno depressivo maior, como a descompensação de quadros psicóticos, como a descompensação de quadros de transtorno afetivo bipolar. Os artigos que são publicados, eles estão trazendo informações de fevereiro, janeiro para cá, e são publicados geralmente agora, informando coisas até junho, julho, porque tem o tempo de publicação, etc. Mas existe uma coisa interessante. Existe uma síndrome que foi descrita no Japão no final do século XIX, que se chama de Rikikomori. O Rikikomori é um estado de isolamento por decisão própria, aí não é compulsório, como ocorre, por exemplo, em uma pandemia, mas em que os japoneses ficam intencionalmente isolados, um grupo, alguns deles, isolados socialmente. E se observou que esse isolamento, que é descrito como uma forma de busca de um estado de espírito interior, etc., mas durante um período longo de tempo, esse isolamento prolongado provocava estados depressivos, estados psicóticos, estados de transtorno de ansiedade. Se observou que em Chernobyl, 25 anos depois de quando houve a tragédia radiológica, da radiação, havia casos de depressão, de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Em 2003, quando houve a epidemia da SARS, também 30% depois de cinco anos de aumento de suicídio. Então a gente vê o seguinte, essas coisas continuam. Essas coisas não são somente da fase aguda. Quando se observa o que vai ocorrendo ao longo do tempo, a gente vai vendo que vai seguindo realmente uma onda paralela, crescente de transtornos psiquiátricos. Isso é o que deve acontecer, já está acontecendo, já está sumindo conosco. Então, quadros como, por exemplo, o transtorno depressivo, o transtorno de ansiedade, o TOC, por exemplo, bem lembrado da questão do TOC, porque hoje se pede para a pessoa estar lavando mão o tempo todo, utilizando o álcool o tempo todo. Então, isso é uma tendência também a gente ver esse aumento de estresse pós-traumático. Então, esses são os quadros principais. Mas a gente não se descuida também da descompensação de quadros psicóticos. E pessoas que atualmente nem estão com muitas condições de procurar os seus médicos, alguns serviços, serviços públicos ainda fechados. Então, essa quarta onda terá um grande conjunto de transtornos psiquiátricos descontrolados, precisando de imediato tratamento, de atenção muito grande de toda a equipe de saúde mental. Quer saber mais sobre o tema? Assista ao programa completo no nosso canal do YouTube, youtube.com.br www.abptv.com.br